Amargurado pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde nasci Onde passei minha bela mocidade Voltei chorando com a tristeza que senti Vi a campina que brincava com maninho Vi a palmeira que meu velho pai tortou Chorei demais com saudade do velho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde são meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu templinho de criança que não falta nunca mais Meu pé de cedro desfolhado já sem vida Sinal amaro de uma rosa esperança Oh monjolinho, quero ouvir suas batidas A embalar a minha alma de criança Anço regato que brotava lá na serra Saudosa fonte que alegrava meu viver Adeus, paisagem, céu azul da minha terra Rincão querido E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu templinho de criança que não falta nunca mais